Sou doidinho Por seu beijo, tô perdido de desejo Por seu corpo perfumado Você me incita com maldade Me provoca uma vontade que me deixa alucinado Neste cor, os meus distintos Me deixa doido, faminto, todinho descontrolado Neste cor, os meus distintos Me deixa doido, faminto, todinho descontrolado Vem, vemzinho Vem me dar seu carinho Que eu tô maluquinho, fervendo em calor Vem, tesouro Eu estou excitado, astral, elevado Com sede de amor Vem, meu bem Vem ficar comigo, vem Vem, meu querer Me mata com seu prazer Vem, amor Me queima com seu calor Vem, paixão Atalma meu coração Você me incita com maldade Você me incita com maldade Me provoca uma vontade que me deixa alucinado Mexe com os meus distintos Me deixa doido, faminto, todinho descontrolado Mexe com os meus distintos Mexe com os meus distintos Me deixa doido, faminto, todinho descontrolado Vem, vemzinho Vem me dar seu carinho Que eu tô maluquinho, fervendo em calor Vem, tesouro Eu estou excitado, astral, elevado Com sede de amor Vem, meu bem Vem ficar comigo, vem Vem, meu querer Me matar com seu prazer Vem, amor Me queimar com seu calor Vem, paixão Vem, acalma meu coração Vem, meu bem Vem ficar comigo, vem Vem, meu querer Me matar com seu prazer Vem, amor Me queimar com seu calor Vem, paixão Acalma meu coração Vem, meu bem Vem ficar comigo, vem Vem, meu querer Me matar com seu prazer